E não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que dá comida boa, que faz comida boa. E é isso mesmo, meu bem e os queridos. Vamos falar hoje de... Por que o sexo depois dos 30 melhora? É... Experiência própria, vou falar aqui para vocês o que aconteceu, para o negócio ficar muito mais gostoso. Na idade vem muitas coisas ruins, mas também vem muitas coisas boas. E uma das coisas boas que geralmente vem com a idade é a experiência. O verdadeiro sábio é aquele que nunca acha que aprendeu o suficiente. É aquela pessoa que está aberta a novas experiências, a novos conhecimentos. E isso a gente vem moldando, aperfeiçoando com o tempo, né gente? E você que chegou até aí e não me conhecia, é muito prazer. Eu sou Preta Costa, especialista em relacionamento e sexualidade. Estou aqui no YouTube quase todos os dias com dicas e curiosidades. Estamos trabalhando para que você aí tenha uma vida sexual satisfatória. Curte esse tipo de conteúdo, então se inscreve no meu canal. Não esquece de deixar o teu joinha porque isso ajuda muito. E deixe teu comentário aí porque eu vou gostar de lê-lo. Eu vou falar de 30 anos porque é a casa que eu estou vivendo. Já estou chegando na casa dos 40, né? Mas ainda estou nos 30, então é algo que eu vou falar com muita segurança. E com certeza irei falar a língua de muitos aí que estão na casa dos 30. Isso mesmo, pra quem tem 50 anos, poxa, 30 anos é jovem. Mas pra quem tem 20, 30 anos já está demais. Porque nós escutamos tantas coisas que depois, né, com a idade vem chegando isso, vem chegando aquilo, que a gente já fica de porta aberta esperando as coisas ruins que a idade vai trazer. Meu amor, aqui na minha porta ela bate, 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 bate. Mas eu não vou abrir. Aqui só entra o que eu deixar. E aí também, as coisas ruins da idade só vai entrar se você abrir a porta. Depois dos 30, o sexo fica melhor quando você amadurece junto com a idade, tá? Você já não faz mais pra agradar. Você faz o que você quer fazer. Você faz o que você quer fazer. Isso é muito gostoso. Você se sentir participante e não um objeto. Não se preocupa mais com a quantidade. Agora é qualidade, meu bem. É qualidade. Sexo com qualidade é tudo, né, gente? Geralmente estamos mais seguras, mais empoderadas. E te toca, meu bem. Depois dos 30, é que a vida fica bela. Ouvimos muito, é, ai, já gostei demais disso. Hoje não gosto mais. Hoje perdeu a graça. Hoje não dá, não rola. Não tem graça, não tem clima, não tem... O clima quem faz é a gente, independente da idade. Porque tem muitas mulheres, jovens... Mulheres, vou falar de mulheres especialmente, como tem homens também. Jovens que não estão dando conta do recado. Não tem vontade nos ajudar o bicho. Nem sempre a frieza, a falta da libido vem com a idade, não. E aí, como é que está a tua vida com relação ao sexo? Tá quente, pegando fogo? Tá morno ou tá gelo? Alguns homens, ali pelos 40 anos, eles começam a sofrer com a falta de desejo, com a falta de excitação, por conta da diminuição da produção da testosterona, que é um hormônio muito importante para manter a vida sexual masculina ativa. E o hormônio que é muito importante aí na vida das mulheres, falando sexualmente, falando, é o estrogênio. E sim, ali pela casa dos 45 anos, essa produção começa também a diminuir. Aí vem, muitas das vezes, a frieza sexual. Fazer o quê quando acontece isso? Use o cérebro, meu amor. O nosso cérebro é, sem dúvida, o nosso maior órgão sexual. Tudo começa aqui. Um bom parceiro, uma boa parceira nessa fase é fundamental. Autoconhecimento, não deixar ser levada pelas crenças limitantes, pelos tabus. É o momento de você se jogar. Para que você chegue aos 40 anos com fogo debaixo da saia, é necessário autoconhecimento e muita safadeza. Muita vontade de dar. Tem que ter, né? Tudo começa aqui, como eu já falei, gente. Espera aí. A pergunta que me fizeram lá no meu Instagram, gente, me sigam no Instagram também, tá? O meu Instagram é preta, a costa eu vou deixar em algum lugar aqui. Me sigam lá, porque tem babado todos os dias, tô trazendo novidades. É bem legal estar lá comigo no Instagram. Então, não deixa de me seguir lá. A pergunta que me fizeram lá foi a seguinte. Preta, depois dos 30 anos, a vulva muda? A vulva é a parte externa, tá, gente? Se muda, como vem, como o rosto vai mudando, as rugas vêm chegando, né? A flacidez vai aumentando, né? As pessoas acham também que a bicha é olá, e nem sempre, gente. Se tu tem uma pepeca bonitinha, dificilmente tu vai chegar nos 40, nos 50 anos e tua pepeca vai estar um langai, né? Não, já vi senhorinha da pepeca muito bonitinha, como já vi também jovem, né? E da pepeca, né? Não tão bonita assim, mas existe gosto pra tudo, meu bem. Isso mesmo, o que a gente menos vai se preocupar agora é com a aparência da nossa pepeca, tá? São vários tipos de pepeca, vários modelos, sabemos que a diversidade é grande, então isso aí, não se preocupe com isso. Se preocupe com a vagina, com a saúde vaginal. Muitas mulheres têm uma vida cercada de tabus, e com isso vai só piorando. Outras se abrem, sim, se abrem, não, não é assim. Eu quero esse orgasmo que as pessoas falam, eu quero uma vida sexual ativa, eu quero uma vida sexual prazerosa, porque é possível sim. Eu, depois dos 30 anos, eu comecei a me conhecer e cada dia mais o sexo tem ficado melhor pra mim. Eu, há dois anos atrás, já tinha entregado os pontos. Já não tinha mais tanto desejo, já não tinha tanta vontade, pra mim o sexo caiu na rotina mesmo, sabe? Ai, eu já tô nessa idade. Olha só, gente. Pensa. Foi onde eu comecei a estudar sobre sexo. E comecei... Eu, o que que é isso? Eu estou vivo, meu amor. E comecei a entender que uma vida sexual prazerosa depende muito de mim. A tua vida sexual pra ser prazerosa, homem e mulher, depende muito de você. Pensar em sexo nos faz desejar sexo. Com o desejo vem a excitação. Com a excitação, claro, orgasmo. E com o orgasmo, benefícios do orgasmo. Gente, sexo bom com orgasmo só faz bem. Se o casal não for parceria topada, dificilmente vão suportar essa fase da menopausa e da andropausa, que muitos homens nem sabem que tem andropausa, que existe andropausa. Não sabem nem o que é andropausa. Quando estamos com 35 anos, 38 anos e conhecemos alguém, né? E é outra história, mas quando é aquele casamento de anos? Quando chega ali pelos 35, 36, 37, 38 anos? Vão mesmo, né? Se entregando mesmo e aí pronto. Aí vive junto ali só pra brigarem. Eu já falei que em casa pode branquear os cabelos, pode cair as pregas da bunda e vir tudo pra cara. Mas que nós vamos continuar, vamos continuar? Ah, porque eu não quero essa vida de... mas tá, não, nunca no Brasil. Os velhinhos safadinhos. Aqui em casa vai ser assim. Conceitos arcaicos que têm prendido mulheres e homens na cama e fora da cama por uma vida inteira. Liberte-se. Então, não tenha medo de envelhecer. Só não aceite ser um ser humano velho. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal e continua conosco porque aqui o babado é forte. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.